Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? É um dia aleatório também, não é quinta-feira, mas chega próximo, porque hoje temos o SBS, original, o SBS, respondido por Eichiro Oda, pra quem não conhece a sessão, sempre bom saber, sai em cada novo volume, sai em capítulos, compilam esses capítulos em um volume, e saiu o volume 99, agora em cada volume Oda ele responde perguntas dos fãs. Algumas perguntas são bombásticas, como você vai ver, as respostas mais ainda, algumas são completamente aleatórias, como... Como os tripulantes do chapéu de palha cozinham o ovo. Se você pudesse perguntar algo pro Oda, você perguntaria como cada um dos membros cozinha ovo, como eles gostam do ponto do ovo cozido, eu vou te falar, viu? Bom, então eu trouxe aqui o volume 99, muita coisa interessante, algumas informações, principalmente duas aqui, que vão dar uma revirada na fã, não dá pra teorizar com algumas dessas respostas, bora lá então, ver essas respostas duvidosas dadas por Eichiro Oda. Não vou comentar todas as perguntas feitas, afinal, quem quer saber o ponto do ovo cozido da tripulação, mas algumas são curiosas, o Oda geralmente gosta de fazer representação humana da arma dos personagens, já fez das espadas, do Zoro, da Yoru, do Mihawk, e aqui perguntaram como é que seria a versão humana do Climatact da Nami, essa aí é a versão, achei bem interessante, uma mistura de chuva com sol, com nublado e umas pernas longas, será que ele já está contando com Zeus aqui pra ter essa nuvem? Um grande mistério no ar, será que o Climatact agora realmente virou um homem? Zeus foi assimilado, a alma da Big Mom está no bastão da Nami, muito curiosa, gostei dessa representação. A eleitor perguntou aqui que tipo de mãe era a mãe da Otoko, em outras palavras, a esposa de Yasui, ela está viva? E Oda responde o seguinte, o Yasui se casou sim com alguém há muito tempo, mas eles nunca tiveram filhos, sua esposa partiu antes dele, e desde então ele tem sido solteiro, depois que sua vida foi poupada da fúria de Kaido, ele encontrou um bebê na cidade de Ebisu, que é a cidade das sobras, e aquele bebê era a Otoko, Otoko não sabe que ela não tem laços de sangue com o Yasui, eu estou gostando do Oda, dando bastante ênfase aqui em Yasui e Otoko, porque sabemos que o Yasui é da linhagem Shimotsuki, a mesma linhagem do Koshiro, o mestre do Zoro, então o Oda está trazendo bastante informação desse personagem, no último SBS já teve essa confirmação que o Yasui não era o pai da Otoko, e agora novamente dizendo que ele não tem descendentes, tirando realmente o Zoro, dessa linha sucessória Shimotsuki ligada ao Yasui, então pode acabar sendo ligado ao Ushimaru, que ainda é um grande mistério, que era o Daimyo lá de Ringo, e ele resistiu por mais dois anos após a morte do Oden, se lembra, então pode ser que nesse período aí, foi quando ele mandou o Zoro lá para a vida do Koshiro, pensou? Se o Zoro for filho do Ushimaru, Zoro Shimotsuki confirmado? Gostei dessa resposta, e gostei de como o Oda está dando ênfase em uma resposta, em uma pergunta que não seria tão relevante, afinal, Yasui já se foi, Otoko ficou, mas não tem grande relevância para a trama, então pode ter algo maior por trás disso, ou não. O SBS geralmente tem muita pergunta assim, piada, o Oda gosta de piada, que o fã perguntou quais são os designs favoritos das Smiles, por outro lado, obviamente primeiro ele responde a Speed, que é um personagem, é uma personagem muito bonita, com aquela cara de cavalo, quando ela ia, está engraçado, o Hamlet, que é um personagem para lá de curioso, que é uma girafa, que o personagem está no pescoço da girafa, eu achei que ele falaria do Cocó, quem lembra do Cocó? O Cocó é curioso né, e o top 1 dele, o que deu grande inspiração para ele fazer esses Smiles diferenciados, foi o Roden com a barriga de leão, eu achei curioso aqui, que ele fala aonde ele se inspirou, que é um desenho, um anime de mechas, chamado Robô do Futuro Daltônios, e realmente, se você ver a imagem, lembra bastante aqui, o Roden, o Oda ele traz bastante essa coisa da infância dele, vemos o Vicky, o Viking, que inspirou o Shanks, o Ruivo, tem muita coisa do estúdio Ghibli, principalmente Iraputa, assistam esse filme, o nome é estranho, mas é esse mesmo, Iraputa, ou lá, e esse nome é, senão o YouTube vai desmonetizar meu vídeo, mas assistam, é muito bom, tem bastante coisa de One Piece, tem arma ancestral, alguma coisa parecida com Uranus, temos um reino antigo, um século que foi perdido, é muito bom esse filme, o Oda trouxe muita coisa aí, dessa animação, tá bom? Então, procurem, Raputa, o nome é com A, não vou falar aqui, vocês entenderam o nome, é que o japonês talvez não pensou no brasileiro, quando deu o nome para esse filme aí, mas o Oda se inspira em muita coisa, que ele viu quando era criança, para fazer One Piece, e eu gostei aqui, dessa inspiração, vindo do robô do futuro da Autônios, pode ser que tenha mais inspirações perdidas, e a gente não captou ainda, então espero que o Oda mostre mais, porque eu principalmente gosto, de ver inspirações de autores, da onde veio, o que eles usaram de base, então eu gosto bastante, obrigado por compartilhar isso, assistam, Raputa. Um fã perguntou a diferença entre a Kumokumonomi, a fruta da aranha, e a Mushi Mushi no Mi, a fruta do inseto, e o Oda responde aqui, a Mushi Mushi se refere apenas a insetos, aranhas não são tecnicamente insetos, e portanto se enquadram na categoria da Kumokumonomi, aranhas realmente são parte da classe de antrópodes, olha, como você, para que isso quer fazer, vem para o canal do Mangão, e por que o Oda respondeu essa pergunta? Por causa da fruta da Black Maria, poderia ter colocado aqui, realmente nessa classe da Mushi Mushi no Mi, de insetos, mas a aranha não cai muito bem na parte de insetos, e ele criou essa categoria, só para colocar essa fruta ancestral, deveras curioso, porque eu nunca vi nenhuma fruta, como a da Black Maria, porque você vê que a aranha, tem um rosto a parte, lembra muito mais Miley, só que é uma fruta mitológica, mitológica não, uma fruta ancestral, então definitivamente, Oda mata isso, de realmente a classe dela estar, na parte de uma especial, para aranhas, já tinha falado isso, quando surgiu o vídeo da Black Maria, mas é sempre bom, a confirmação do autor, porque enquanto ele não confirmar, tudo é canônico, aí falando em versões humanizadas, o fã pediu aqui, para humanizar o decote de Yamato, aquele decote lateral de Yamato, e o Oda fez, curiosamente, esse é o belíssimo decote de Yamato, nosso querido Oden, isso é um verdadeiro homão, fala a verdade, então o Oda humanizou o decote lateral, por que os fãs são muito de falar, e o Oda gosta disso, perguntam se a mamba do Luffy estica, que o Oda responde, se a mamba do Marco regenera, sim, se a mamba do Akainu é de Maga, e o Oda responde, eu não sei o que coloca essas coisas aqui, então está aí, a versão humanizada, do decote lateral, de Yamato, tanta coisa legal para perguntar, eu queria até perguntar para vocês, o que vocês perguntariam para o Oda, se vocês tivessem a possibilidade, eu creio que eu perguntaria, se ele mudou já, o que é o One Piece, se ele ia ter uma alteração desde o início da série, se ele mudou a concepção desse tesouro com o passar do tempo, o que você perguntaria, qual mistério você queria, lembrando que o Oda ele não responde grandes mistérios, do jeito de perguntar, o que é os D, o Oda ele vai dar uma resposta assim, bem nublada, e não vai entrar a fundo nisso, mas sempre deixa em aberto algum tipo de interpretação, algumas ele revela, são verdadeiras bombas, como é o caso da fruta do Kaido, que ele revelou no SBS, eu achei deveras curioso, ele realmente colocar a Oonomi, modelo Seiryu, no SBS, e não na trama principal, ele deixou toda aquela coisa no ar, de teorias e tudo mais, inclusive falando disso, a gente pode pegar até a próxima pergunta, porque um fã fala, olha no volume 98, você jogou a bomba, revelou a fruta do Kaido, você poderia revelar a fruta do Kid, que é um grande mistério desde Shabou, surgiu a fruta do Kid, todo mundo já tinha meio que ideia, que era uma fruta ligada ao magnetismo, mas não sabemos como seria a nomenclatura, porque vocês podem ver, que a fruta da Black Maria, cria esse mistério, se ela só aparece e não nomeia, que é uma fruta da aranha, poxa, será que é da classe ali de insetos, e aqui o Oda revelou a fruta do Kid, eu achei muito legal, é a Jiki Jikinomi, ou a fruta do magnetismo, aonde, o Oda até fala, olha eu não mencionei isso antes, caramba, ele pode manipular livremente o metal com magnetismo, e ele disse, que vai utilizar isso em breve, então meus amigos, isso aqui, podem se preparar, eu creio que realmente está ligado, a Kid vs Big Mom, eu quero que o Kid tenha um despertar do seu fruto, para igualar um pouco com o Luffy, Luffy com todo esse haki avançado, que o Kid não conhece, vimos o espanto dele, quando o Luffy utilizou esse haki, e o Kid tendo sua fruta desperta, equilibraria muitas coisas, porque ele teria algo que o Luffy não tem, e o Luffy tem algo, que ele não tem, manteria eles nessa rivalidade saudável, porque eu creio que eles vão estar juntos, na última ilha, mas a fruta do Kid, então é a Jiki Jikinomi, a fruta do magnetismo, aí o Oda disse, que vai expandir isso, e se essa fruta, for realmente funcionar, somente como imã, para puxar e repelir, aí temos algumas respostas, para lá de curiosas, como, porque o Kid não é um deus, no mundo de One Piece, ele não é na verdade, um magnético, então talvez tenha um alcance, tenha um limite, do que se possa fazer, com esta fruta dele, eu acho que o Kid tem um poder, e tanto, mas é limitado, a forma que ele usa, talvez o Oda já coloque isso, porque ele sabe, que a fruta do Kid, é deveras perigosa, é como o Kizaru, e a sua fruta da luz, sem dúvidas, a fruta mais nerfada, eu gosto como o Oda nerfa, mas bem sutilmente, colocando o Kizaru, com um pensamento lento, ele fala bem lento, ele é bem devagar, então dá esse equilibrado, a personalidade devagar, do Kizaru, com o seu poder, ele demora, para ter essa reação, a fruta, não pode lutar, na velocidade da luz, sempre em linha reta, tem que se materializar, para conseguir, desferir ataques, então, o Oda, ele meio que nerfa, alguns poderes, mas, de forma sutil, e que caem perfeitamente, para a trama, porque tem poderes, que convenhamos, são demais, para o mundo, Dumpis, e felizmente, ele deu uma explicação, que com o Haki, você pode realmente, superar, qualquer tipo de poder de frutas, como é o caso do Lau, quem nunca, viu uma figurinha, ou pensou, naquele grupo de zap, recebeu a imagem, de Lau fazendo um shambles, jogando alguém, dentro de uma cela, de Kairoseki, com o Barba Negra, o Kaido, a Big Moon, não dá para fazer isso, se o Haki, do oponente, for maior que o Lau, vale até para Sugar, então, é sempre bom, ficar de olho nisso aqui, porque, o Oda, ele dá umas respostas, que gera uma interpretação, um pouco mais limpa, das nossas dúvidas, bom, e o Oda revelou também, a idade de Yamato, confirmadíssimo, comida favorita, que é, obviamente, Oden, mas também gosta, de comer um salmão, gosta de comer um peixe, tem alguma ligação, com o último capítulo, Yamato chegando, para enfrentar o Kaido, será que isso é uma dica, do Oda, nas entrelinhas, bom, a idade de Yamato, realmente 28 anos, porque quando Yamato surgiu, que aparece ali, na execução de Oden, acabou ficando, meio que na dúvida, a idade real, se era 33, se era 28, eu já tinha, definido como 28 anos, curiosamente, nasceu na mesma época, que o Momonosuke, ambos tem, a mesma idade, não sei se isso tem, alguma ligação, interessante, para a trama, Yamato e Momonosuke, tendo a mesma idade, mas é curioso, eu ainda acho que Toki, está vivo, tá galera, eu acho, eu aposto que Toki, tem que contar a história dela, quem vai contar a história da Toki, será que tem alguma conexão, com Yamato, será? Aí vamos lá, um fã perguntou aqui, para o Oda, em uma determinada cena, aparece um dos astros, principais, bem parecido com o Kaku, quem se lembra do Kaku, a girafa, e tem também, essa outra girafinha, Gifter, chamada Hamlet, e o fã perguntou, isso significa, que a Smiley, pode fazer várias cópias, dos mesmos poderes animais, além disso, os poderes das Smiley, tem alguma relação, com os poderes, das Akumas Nomi naturais, perguntona, muito melhor, do que um ovo cozido, então o Oda, ele dá uma sequência, aqui sobre a criação, das Smiley, ele fala o seguinte, basicamente, Smiley, são Akuma Nomi, artificiais, elas são uma entidade, completamente diferente, das Akumas Nomi normais, e para simplificar, temos o SAD, de Punk Hazard, um líquido formado, por uma mistura, de vários fatores, de linhagem animal, a fábrica de Smiley, e Dress Rosa, aqui as plantas, absorvem o SAD, e produzem frutos, diferentes, em um padrão bizarro, em um ano, entre frutas importadas, apenas um em dez, levará a força, de um animal, em outras palavras, não tem qualquer relação, com as Akumas Nomi reais, é por isso, que existem Gifters, com os mesmos poderes, animais, ou seja, pode sim ter mais, de um Gifters, com o mesmo tipo de animal, além disso, o fator linhagem, só pode ser extraído, de criaturas vivas, que existem, atualmente, e os Smiles, não podem produzir, usuários, Zoans, míticas, logia, ou paramécia, isto era o limite, da capacidade científica, de Caesar, e aqui é onde eu gosto, das bombas, que o Oda joga, no final das suas expostas, no entanto, o gênio cientista, Vegapunk, pode, ou não, estar investigando, uma maneira, de superar, essa barreira, galera, isso é muito curioso, por que? Olha só, essa linha que o Oda fala aqui, o fator linhagem, só pode ser extraído, de criaturas vivas, que existem, atualmente, e o que me gerou dúvida, aqui agora, como é que o Vegapunk, conseguiu replicar, a fruta do Kaido, se é uma fruta, e não é um animal, será que consegue, extrair isso diretamente, porque, se o Vegapunk, conseguiu extrair, esse fator linhagem, do Kaido, para replicar a fruta, que é de Momonosuke agora, não vejo como, o Caesar não conseguiria fazer, porque, a Akuma no Mi, original, altera o DNA, e, o Caesar teria sim, a fonte, desse animal ali, será meus amigos, que tem alguma coisa, mais por trás disso, com o Kaido, e aquela forma, dracônica dele, agora, isso daqui, eu gosto que o Oda, ele joga essas bombas, no final, o gênio cientista, Vegapunk, pode ou não, estar investigando, uma maneira, de superar, essa barreira, isso aqui para mim, é uma dica, é uma dica, uma bandeira verde, que sim, Vegapunk, superou essa barreira, pode ser os pacifistas, 2.0, pode estar relacionado, a fruta de Momonosuke, que é considerado, uma falha, não sabemos porquê, eu já disse aqui, que até, cai perfeitamente, em forma de piada, para o mundo do Unpista, que talvez o Vegapunk, ache que a fruta é uma falha, só porque o dragão é rosa, e o dragão tinha que ser azul, as vezes os poderes, são os mesmos, e o Vegapunk, é um perfeccionista, mas isso aqui, é uma bandeira, que o Vegapunk, vai trazer, realmente, pode ser, pacifistas, com frutas, Logia, ou Zomíticas, ou Paramécia, meus amigos, essa resposta do Oda, vai ser usada, futuramente, com toda certeza, para um bom teorista, e essa aqui, é que mais me chamou a atenção, das perguntas, que é a seguinte, no capítulo 966, enquanto Roger e Rei, estão segurando, Momonosuke e Iori, eles dizem, faz tempo que não segura um bebê, me lembra dos velhos tempos, e esse bebê, que eles seguravam no passado, quem era? No navio, dos piratas Roger, não parecia ter uma mulher a bordo, que pudesse ter um filho, e o Oda respondeu como, hum, eu disse isso, você deve pular isso, apenas ignore, e sai assoviando no final, o Oda não quis responder, e ele coloca justamente, para provocar, ele coloca para provocar, ele não responde, mas isso aqui, tem um significado, muito maior, aonde ele quer chegar com isso, que realmente, o bebê que ele segurou, pode estar ligado, com o estudante de God Valley, pode ser Shanks, pode ser o Bug, pode ser o Barba Negra, talvez, enfim, mas, sim, ele segurou um bebê, e o fato dele ignorar, e não querer se adentrar nisso, é porque tem grande importância, para a trama, eu ainda acho que, aquela coisa do Shanks, ser filho do Zback, faz total sentido, vocês já viram, o vídeo que eu fiz, se não viu, vou deixar aqui no card, que é sobre uma conversa, que rolou em um evento, aonde Oda, supostamente, tinha dito, o nome completo, The Shanks, o ruivo, e isso data de 2011, é muito legal, porque, tem em fóruns, se você fizer uma busca avançada, tem em fóruns, que datam de 2010, 2011, o nome de Lox, Lox, de Shanks, e sabemos que tem toda essa coisa, de Raftel, Lefttel, Road, Load, então pode ser que Lox, seja Rocks, isso em 2011, muito legal galera, assistam esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, se eu tiver que apostar, entre Bug e Shanks, certamente, eu iria apostar, no Shanks, como sendo o bebê, que eles seguraram, a bordo, e que pode ter sido resgatado, do incidente de God Valley, e aí seus amigos, esse é o SBS, dá para teorizar com isso? Simplesmente incrível, essas respostas, qual você mais gostou? Do decote lateral, de Amato, da humanização, do clima táctil de Nami, do ponto do ovo cozido, da tripulação, ou, essas daqui, sobre Vegapunk, e o Roger, espero que vocês tenham gostado, se divertido, se você gostou, deixa um like, até os próximos, valeu por assistir, fui!